Desde 1985, em que o país registrou os primeiros casos de sida, muita coisa aconteceu, boa. Vimos o envolvimento político, vimos uma sociedade civil que serviu como catalisador do início do tratamento com antirretroviral e temos estado a acompanhar as evidências científicas e, então, adequar a nossa conduta no segmento de tratamento antirretrovirais, claro, com a experiência brasileira, sobretudo. E temos protocolos e, então, agora estamos a priorizar a redução da transmissão vertical, porque, como sabe, a nossa população é maioritariamente jovem, mais de 50% é mulher, com uma taxa de natalidade de cerca de seis filhos. E, então, a nossa prioridade principal é a mulher e estamos comprometidos para, então, atingir uma geração livre da sida até 2030, atingindo, então, aquilo que são as estratégias 90-90-90 até 2020. O outro desafio, o grande desafio, passa por conhecer a nossa epidemia. Como sabemos, se conhecermos a nossa epidemia, então, facilmente conhecemos a resposta. Nós temos um estudo, um único estudo não representativo em população-chave, principalmente homens que fazem sexo com homens, em trabalhadoras de sexo, em sexo transacional, que nos mostra uma prevalência três vezes maior daquela que a gente encontra em mulheres grávidas em consulta pré-natal. Então, o constitui também, neste momento, um grande desafio conhecer, afinal, a nossa epidemia. É uma epidemia generalizada, é uma epidemia mista, então, este é um grande desafio neste momento. Moçambique é um país com uma epidemia generalizada de 11,5%. Esta epidemia tem um grande predomínio em mulheres e nas zonas urbanas. Sendo assim, Moçambique tem várias ações em vista a combater o HIV-Sida. E, neste âmbito, desenhou aquilo que é, seguindo aquilo que é o seu plano estratégico nacional, desenhou um plano operacional do Ministério da Saúde, que é o plano de aceleração à resposta ao HIV-Sida 2013-2017. Este plano tem três grandes principais objetivos. Diminuir a taxa de transmissão de mãe para filho em 5% e, depois, alcançar 80% das pessoas elegíveis em tratamento antiretroviral, a cobertura e diminuir a transmissão de novas infecções sexuais em 50%. Sendo assim, nós conseguimos fazer uma grande expansão daquilo que é o número de unidades sanitárias em tratamento antiretroviral neste país. Nós agora temos uma cobertura de 59% das unidades sanitárias a fazer este tratamento. E, ao mesmo tempo, conseguimos ter uma cobertura da população geral em 77% até junho de 2015. Estando preocupado com aquilo que são os desafios, um dos grandes desafios é aquilo que é a qualidade de tratamento que nós temos em Moçambique. Então, estamos a desenhar neste momento que vai começar aquilo que é a aprovação após o piloto a diretriz de melhoria de qualidade do desempenho clínico. É neste âmbito que, a partir de 2015, nós vamos começar a priorizar aquilo que são indicadores que deverão ser melhorados para darmos uma melhor qualidade assistencial às pessoas.